Falei com o DJ pra fazer o pé Bota a chapa tem pra gente dançar Se diz que é a menina de dança, patina De agir, na querendo beijar Se ela chanta, eu não te falo, te falo Se você engana e me faz dançar Que é quando te vejo, despeço meu beijo Eu lembro do seu beijo e não faz dançar Ela pode me beijar, 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 beijar Se tem comigo dançar, 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 dançar Vem viver de novo, esse foi o sonho Até que o sonho vai se apaixonar Com essa alegria que todos os dias Com essa alegria que não faz dançar Eu me agir, eu me desculpei o teu doido Despeço meu beijo e despeço meu beijo Só pra te beijar Se eu não cante, é um estado de lança Vai virar o morro que a gente vai namorar Ela pode me beijar Beijar, beijar, beijar Vem viver de novo, dançar, dançar, dançar Ela pode me beijar, 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 beijar Vem viver de novo, dançar, 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 dançar Ela dança, eu danço, dela dança, eu danço Tarei com o zinque Tarei com o zinque Tarei com o zinque Querendo beijar Se ela dança, eu danço Fala o seu balão E esse doce Que me faz cantar Quando eu te vejo Despeço o desejo Eu uso meu beijo Porque não paro de sonhar Ela só me lhe dá Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Ela só me lhe dá Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço 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 Se ela dança, eu danço